Estou na Freguesia de Rojo, no Conselho de Valdecâmbra, numa das construções mais emblemáticas e utilitárias da nossa região. É a barragem Engenheiro Duarte Pacheco, nome dado em homenagem ao seu projetista, e teve inicialmente como função rentabilizar as produções agrícolas e de laticínios da nossa região, através das águas de Rio Caima. Neste lado há uma enorme albufeira, com centenas de milhares de metros cúbicos, onde a água calma, fresca, alimenta numerosos grupos de animais e árvores. Neste lado, a água escangalha-se a uma altura vertiginosa e acaba em pequenos rios e regatos estreitos. Ambos os lados albergam vida, mas nesta edição falarei essencialmente sobre plantas, sobre a flora existente. É impressionante vislumbrar a variedade de grupos arbóreos numa pequena área. Aquelas cores amarelas que se refletem no rio como chamas quentes, fazem um verdadeiro contraste visual com as árvores verdes, perenes como a sua história, e um exemplo magistral é o pinheiro bravo, cientificamente chamado de pinus pinaster. O pinheiro bravo, como elemento constituinte das típicas florestas mediterrânecas, é de extrema importância para todo o ecossistema envolvente. É uma árvore de raízes fortes e maçudas que fixam o solo e deixam-no mais firme. Além disso, aproveitam os minerais para a sua nutrição e oferecem o prometido. Madeira para o homem e resina também, agulhas mortas para adobar os solos, pinhas e pinhões para alimentarem os passeriformes viajantes, e claro está, mais pinheiros para contribuírem com o oxigênio vital à vida e absorverem dióxido de carbono emitido pelas fábricas e estabelecimentos domésticos. Um gás letal a certas formas de vida que contribui para o efeito de estufa. Outros produtores de oxigênio, embora mais antigos e rudimentares, são os fetos. Os mais comuns são a cabelinha, a erva dourada, o polipódio. Mas estes parecem componentes pré-históricos. De facto, devido ao seu tamanho, parece que acabamos de recuar no tempo até ao Carbonífero, um período da história da Terra muito longínquo, onde as árvores não passavam de cavalinhas gigantes e belas anulárias. DRIOPTERIS AFINIS, ou FENTILHA, é o seu nome, e pode muito bem ser a maior espécie de feto residente aqui em Valcâmbra. A par de uns pequenos avistamentos ornitológicos, como esta garça real, a maior espécie de garça na Europa, aqui há árvores de folha caduca que, a meu ver, são as mais belas. As árvores de folha caduca pertencem às caducifólias, um tipo de floresta temperada. Caducifólia vem do termo cadere, que significa cair, cadente, e fólia, que significa folha. Agora já sabem a que tipo de árvores me refiro. É claramente às árvores que sofrem a queda de folha durante o inverno. Exemplos delas, que também se encontram na orla do rio, e muitas delas já se encontram despidas, são o castanheiro, a tília, a faia, o azereiro e o carvalho. Este último é alvo de distúrbios no seu crescimento, devido ao aparecimento de bugalhas, também chamadas apenas de galhas. Estas estruturas esféricas não são, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o fruto do carvalho, pois o fruto do carvalho é a bolota. A bugalha forma-se quando uma espécie de vespa em particular deposita o seu ovo, ou dentro de uma folha, ou de uma bolota, e provoca a proliferação do tecido vegetal, proporcionando assim abrigo e alimento à larva em crescimento. O formar da bugalha é feito e feito de estímulos químicos. E a queda das folhas? Será também causada por algum estímulo? Acertório será dizer que sim. Tem tudo a ver com as horas de luz, que são menos, a umidade, que é mais, a temperatura, que é baixa, e talvez com a componente dos solos, que se vai alterando ao longo das estações. Mas o estímulo principal é o número de horas de luz. Note-se que as folhas reagem a esses estímulos, produzindo mais hormonas e fazendo o psíolo entrar num estado de necrose. A folha perde clorofila, manifestando-se outros pigmentos, como xantofilas e carotenos. E por isso, as cores amarelas, laranja e vermelho. Assim, a árvore perde também a força, pois sem folhas não há produção de matéria orgânica e a árvore entra em latência. Dorme até o calor secar. Por isso, a folha acaba por cair e seguir o seu ciclo de decomposição, que oferece à mãe os nutrientes gastos da sua própria manutenção. Já dizia o cientista químico Antoine de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.